Voltamos aqui pessoal com um minigame super secreto da Maria né, destranquei a portinha aqui, vamos ver que porta é essa É muito das horas jogar com ela, muito legal mesmo, voltamos aqui, infelizmente nesse cenário é bem curto Então vamos seguindo aqui nessa mansão pra ver, olha quem tá ali, pra ver quantas malignidades temos para enfrentar ainda Estou em choque, quem está rebolando no escuro Tá muito escuro esse jogo, não gosto disso Espero que não tenha ficado muito escuro pra vocês pessoal Já aumentei o brilho aqui né, se eu aumentar mais vai estourar toda a imagem E aí eu me lasco e vocês se lascam também porque vocês vão ficar com raiva de mim e eu vou chorar na hora Vamos ver quantas portas maléficas estão abertas e outras estão trancadas Estou cegamente no escuro Meu Deus, quantos caminhos infernais Não vou vir pra cá não, estou com pânico Vou ver as outras portas primeiro Deixa eu ver Eu vim de onde? Eu vim de trás né Já vi essa porta, já vi essa outra aqui Ali tem mais uma? Mais outra porta aqui, meu Deus E essa aqui né Essa aqui é a última Ou tem mais? Tem mais uma? Caralho Então lá era o lugar certo Dá bem né Trancada Quem tá aqui? Está olhando alguma coisa Deve ser um item Olha a neblina passando lá fora Que interessante Bem realista né Não dá pra ler o jornal velho no chão Se joga muito das horas jogando com ela Olha a neblinosidade maléfica passando Altas portas Existe um corredor gigantesco Vamos ver quem tá aqui Muitos itens, isso que é bom Esse cenário é bem fácil Então tem bastante item Então você pode ficar tranquilo Nada com o que se preocupar Vamos ver o que temos aqui Vixe, estou com choque Pra ver outro caminho maléfico Aqui Quem tá aqui? Sinta a dor maldito Gema mais A musiquinha continua Tem mais capetas Vamos ver esta porta aqui Música maléfica É assim Olha só Chegamos em outro lugar Livros velhos Se não me engano o velho Se escondeu pra cá agora Acho que ele vai estar aqui Mas não tem mais nada de secreto Você conhece uma garotinha chamada Amy? Aí sabe bater na porta só com os dedos Por que você tá perguntando isso, cachorrona? Essa carta é para meu querido papai É de uma garota com esse nome Você é o papai? Uhum Onde você achou isso? Lá em cima no sótão Que besta Que besta Agora, já é muito tarde Finalmente eu entendo o porquê Por que ela estava lá? Por que ela estava segurando aquele envelope vazio Quando ela caiu? Será que ela caiu da escada e morreu a menina? Ela não é Ela não está ou ela não é? Sinto muito De eu ter lembrado você Acho que foi isso mesmo, né? De eu ter que ir da escada Não precisa se desculpar Você não me lembrou Eu nunca esqueci É impossível esquecer uma coisa dessa, né? Umas coisas a gente esquece E outras a gente nunca pode esquecer Isso é verdade Engraçado, né? Não tenho certeza Se não sei o que lá Já foi 10 anos Mas eu ainda Ainda assim, né? Consegue se lembrar Sinto muito Eu não queria Eu não sabia Não, tudo bem Caramba, 10 anos já Aquela carta Eu vou deixar aqui Arigato Coitado do cara, né? Então ele deve ter ficado em depressão Todos esses anos inteiros Caralho Triste Então você deve ser E por causa disso Por causa disso Foi isso que você podia me ver Hum? Então talvez isso signifique Que você pode te ser uma esperança Por algum milagre O que você está falando? Que misterioso Apartamento na próxima porta Tem uma garrafa contendo líquido branco Não sei exatamente onde está Mas eu acho que está lá Em algum lugar Ah, valeu pela dica Eu preciso dele Você Você quer que eu pegue pra você? Por favor Por que você não vai pegar você mesmo? Eu poderia fazer isso Se eu acreditasse Em mim mesmo Alguma coisa assim Mas eu Branco? Iria abrir a escadaria Você realmente acha Que isso vai funcionar? Eu não sei As cenas são longas, né? Bem, tudo bem Eu não ligo se eu estou lutando Por uma causa impossível De qualquer modo É melhor Fazer alguma coisa Sem desistir Alguma coisa assim, né? Arigato, Maria-san Melhor fazer alguma coisa Do que desistir Sem tentar, né? Aí ele deixou aqui O negocinho A cartinha suprema Investiga aí Pra ver se acontece alguma coisa Nada de especial Você acha que os milagres Podem realmente acontecer? Isto É sala de rio Essa, né? No caso Sim Talvez isso Seja o problema Aí, Maria Você pensa muito Eu sou daqui Essa é a minha cidade Misterioso demais, véio Vamos sair daqui Que não aguenta mais Cenas gigantescas Ai Vamos ver essa porta Do fundo aqui Tem uma bichona Caia E sofra Viadinho Trancada Bloqueada Sobrou este caminho Satânico Morreu Trouxa Mais três portas Vixe, Maria Destrancou Vamos ver onde é Essa destrancação Lá nessa linha do save Muito maravilhoso isso Eu vou aproveitar Pra dar lá Olha que beleza, né? Altas conectações Nessa mansão gigante Meu senhor Jogo maléfico Demais Gigantesco Ainda bem que tem um mapa, né? Se não Eu ia chorar demais Save completo Mil anos de save E vamos embora Vai, Maria Corra Rapidamente Capeta renasceu aqui Quase me deu Uma pernada no zóio Ixi, Maria Está bloqueado Sofri Capeta não sobe escada É burro demais E agora? Para onde eu vou? Ah, tá Tem um caminho lá atrás, né? Vou reto e viro Para onde? E aí? Tem um caminho Que nós não foi ainda E aqui Olha que maravilha Tinha um save aqui Beleza Chuva passou Olha só Será que é o porão? Talvez sim Não dá para virar a câmera Trancada Uma porta Só duas Três Vixe A outra o que será? Provavelmente Seja na outra Trancada Tem muitas baratas Aqui nesse Parte de baixo Aqui Eu não gosto O que é isso? Um tipo de Plaquinha no chão O nome da menina, né? Ela foi amada Muito por Deus Sete anos Não foi um Não era Não foi um tempo Bastante Só pôde viver Sete anos A menina, né? Mata essas bichas Ai Ai Sai Tome bichona Vou correr Correndo nas trevas Fugindo das baratinhas Vai morrer lesada Essas baratas Estão destruindo Minha cara inteira Filas de puta Odeio essas bichas A música do demônio Tocando Infernamente O que será que tem aqui? Não lembro E tem outra porta? Caralho 20 mil portas Uma porta única Cintador e rebole Tome Troxa Se afaste da mansão assombrada Outro indício de que tem a fantasma mesmo nessa casa, né? Não sei se o Ernesto também é um fantasma Mas pelo visto a menina é, né? Olá, reboladeiro das trevas Gema Tome Que lugar das horas Olha só Jardinzinho supremo, hein? Caralho Será que era o jardim dos caras aqui? Tipo a Conectação maléfica aqui da rua? Aqui é o A saída da casa deles, né? Aqui das horas, meu Deus Ricos demais, hein? Aí sabe Veja onde estamos Aqui no meio do apartamento das trevas Lembrando que você pode se sentir livre e à vontade pra investigar tudo Mas eu não vou fazer isso porque estou em choque E também não tenho certeza se todas as portas vão abrir Não tem o mapa daqui também Esse é o problema Eu não sei se você pega o mapa daqui Pra poder investigar livremente, né? Mas eu não vou ficar aqui pra descobrir Aí! Demônio Nosso objetivo é essa porta aqui Malevolavelmente Olha aqui das horas Gosto muito desses itens Lembre-se desse apartamentinho aqui Com outro save Aqui é onde teve o quebra-cabeça maléfico Olha só Pega um negócio aí, Lesa Pegamos a garrafinha do véio Vamos analisar Uma pequena garrafa cheia com líquido branco misterioso Quer dizer, desconhecido A etiqueta está dizendo Eu nego alguma coisa assim Eu nego eles Sei lá Que misterioso esse líquido aí Sai! Será que é veneno esse líquido aí? Veneno Poderia ser Quem sabe Não sei Renasceu Esse escapeta está muito vagabundo Esse aqui está morto ainda Trouxa Fica aí no inferno Desgramado Aí não Me pegou pelas trevas Não carregue não Sinta dor Gêmeo demais Trouxa Agora vamos voltar Para entregar o líquido para o véio Mansão diabólica É assim As baratinhas do inferno Estão passando aqui Oh malditas Vai zigue-zagueando pelas trevas Vou morrer Olha Ainda bem que eu peguei bastante item Porque senão Olha a barata Ah Ainda bem que essas pragas não voam Senão Estaria muito em choque Chorando E agora? Como assim não tem o mapa daqui Oh só a lesada Está esmoscando Ah porque desceu né Oxi Mas nada a ver Porque faz parte da casa isso né Que escroto Vou logo dar save Só de raiva E vamos lá Entregar para o véio E agora véio O que você vai falar para nós? Ai meu Deus Nem lembro que porta era Será que era essa? Será que era outro? Deve ser essa daqui do começo Me perdi na hora Trouxa Trouxa Vamos ver aqui Arigatou Maria É o único item que eu não podia pegar por mim mesmo Mas quando eu descobri sobre isso Eu não podia mais deixar essa casa Olha só Ele não pode sair da casa então eu acho Por muito tempo Sim mas Isso vai Os deuses estão aqui Você sabe também Você nasceu nessa cidade Não tenho certeza se Deus é a palavra certa Muito maléfico esses diálogos Você acredita no destino? Na verdade não Tudo bem então Posso abrir? Esse é o fim da linha Não tem nada além daqui Eu sei Então E se eu dissesse que eu acredito no destino? Aquele James Ele é um cara mau Eita preula Como você sabe disso véio Você tem pacto com o cão véio Você é o próprio cão Maria está sentindo a cabeça martelando Sofrendo de dor de cabeça Gêmea demais Sim Eu sei Vixe Que estranho Ele está procurando por você Que não é você Porque ele é gentil Você sabe mais alguma coisa? Sim Maria você De qualquer modo Isso é só o que você pensa Eu realmente não sei de nada Você realmente não sei de nada Não sabe de nada né Tudo bem Certo Te achei maldito Sai daí desgraçado Agora eu te ouvi meter um tapa Era um fantasma do véio Uma sala vazia Que casa infernal Imagina o medo Mas bem bonita né Eu tinha visto que a versão HD né Que saiu para o Play 3 Eles se redoblaram Eu não achei que ficou ruim não Até que ficou legal Mas eu prefiro as vozes antigas Olha ali Abriu o presente da menina né Não dá para ver o que é Um par de luva acho Acho que é isso É ali ó Se não for um par de luva Eu estou muito cego Presentinho misterioso Esse cenário é muito misterioso né Esse cara Esses diálogos aí Só deixa o jogo mais misterioso ainda Como se a Maria já não fosse misteriosa o bastante né Ai que bosta Não tem nada aqui Vou embora E as cenas são bem longas né Muito secretamente misterioso A garrafinha ficou ali Sabe que o fantasma vai pegar depois? O que será essa garrafa meu Deus? Responda-me Passeando de boa na cidade aqui Olha o muro onde ela achou a Laura né Onde o James achou a Laura O que será que ele está pensando? Eu gostei muito dela Esse personagem é super da Zora Ai vou me matar aqui Não faça isso menina Já pensou? Tem que ter coragem Tem que ter coragem a pessoa Pra se matar desse jeito né Dependendo da pessoa Dependendo do lugar onde acerta Nem mata a Nora né A pessoa sofre Até morrer Isso Melhor coisa Ou então a pessoa nem morre né A pessoa Consegue se curar Mas fica um sequela né Paralítica e tudo mais Olha só E agora ela foi para o parque Encontrar o James E é isso aí pessoal Esse é o finalzinho muito infernal Do jogo mini cenário da Maria Infelizmente é muito curto né Mas é bem das horas jogar com ela Você não é ela Parece sua namorada Meu nome é Maria Nossa é da Zora isso hein Bem emocionante E a música é diferente também No finalzinho dela Muito da Zora Gostei demais Espero que vocês tenham gostado também pessoal E se nunca jogaram esse jogo nessa versão Baixem Comprem Tanto faz Porque vale a pena jogar bem Da Zorinha Mesmo sendo muito curto né Então é isso aí pessoal Já falei demais Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Um abraço E não esqueçam de ver o servidor do Kevin lá No Discord E também os outros canais aqui embaixo Na descrição Beleza Então é isso aí Fui Tchau 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 E aí 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 Que maravilha de joguinho da Zora Save 5 28 minutos É muito rápido hein Distância percorrida Distância andada Bem pouquinho Pegamos 34 itens Inimigos por tiro 0 Inimigos por luta 15 Não entendo isso aí Mas é isso aí Pontos de dano 114 Olha a diferença do James O James eu apanhei Pra caralho né Nível normal Que das horas Vamos dar save e encerrar Muito supremo não é pessoal Então muito obrigado Valeu E com isso a gente dá adeus Adeus não Vamos dar tchau pra sala de Rio Quem sabe eu volto com ele No canal algum dia né Na versão expert Versão hard né Se vocês quiserem Né E é isso aí Então Fui embora E chega de falar né Que já falei pra porra Tchau Tchau Tchau